Olá, meus amigos internautas! Estamos começando mais um programa, o Inédito Viável, o seu talk show que trata de assuntos sobre vida, carreira e negócios. E hoje nós vamos falar de um tema bastante delicado e que está bastante comum até, eu diria, nas telas, mas na vida prática, no dia a dia, tem muitas complicações e muitos temas importantes a serem debatidos. Você deve se lembrar de Stephen Hawking, por exemplo, um físico e a sua doença que está com ele a vida toda. Um filme que foi relatado aí no Teoria de Tudo, que é um filme recente e concorreu ao Oscar. Outro filme, Unbreakable, que tem aquele Samuel Lee Jackson perfeitamente interpretando, uma pessoa que tinha uma doença chamada de ossos de vidro. Então, o tema hoje é doenças raras. Para falar desse assunto, nós trouxemos aqui duas pessoas que vamos ajudar. A primeira delas é a Desiree Novaes, que é vice-presidente da Sede Brasil. Desiree, muito bem-vinda. Agradeço ter aceito o nosso convite e estar aqui falando com a gente hoje. Boa tarde, eu te agradeço o convite e a oportunidade de falar um pouco sobre doenças raras. Obrigada. Obrigado a você. E conosco também, Marcelo Cunha, que é psicólogo e vai acompanhar a gente aqui e nos trazer alguns insights de como funciona a nossa mente, de como é que a gente pode, de alguma forma, contribuir para melhorar os impactos na sociedade, nas empresas e trazer essas pessoas cada vez mais para os postos de trabalho, para ter uma vida normal, como todo mundo espera e gostaria dele. É isso? Legal, boa tarde. Obrigado pelo convite, o Emerson, a Desiree. Então, esperamos poder ter um diálogo bem produtivo para tratar bem pessoas que estão numa condição especial. É necessário atenção a esse ponto e um trato que seja apropriado. Esperamos poder contribuir bem nessa temática. Legal. Bom, Desiree, primeira coisa de tudo, o que define uma doença rara? Como é que a gente pode dizer, olha, fulano foi diagnosticado com uma doença rara. O que é uma doença rara? Então, esse é um problema que todo mundo, uma pergunta que todo mundo faz. O que é uma doença rara? A gente tem aquela impressão que doença rara são as doenças bizarras que vê, que é pessoa que tem alergia à água ou progéria, que é aquela criança que já nasce parecendo um velhinho. Não, o que caracteriza a doença rara é a prevalência. Então, o Brasil segue a OMS, que é de 65 pessoas para cada 100 mil pessoas. Então, se uma doença afeta até 65 pessoas numa população de 100 mil, é considerada rara. Ou seja, rara no sentido escrito da palavra mesmo, que é a incidência de um grupo de pessoas não é tão grande. Isso, exatamente. Em um grupo de 100 mil, é isso? Isso. Dá 1,3 pessoas a cada 2 mil. Até isso. Até 1,3 a cada 2 mil pessoas. Tá bom. Você falou aí de pessoas associam com a história da criança que nasce com um aspecto de ganinho e tal. Eu me lembrei aqui de um outro filme, que é o Escânico Caso de Benjamin Button. Aquilo é também o de ser rara ou aquilo tem muito de cinema? Tem muito de cinema, porque progéria. A criança nasce como ele, com aspecto de velho, mesmo com todo o organismo já meio envelhecido e envelhece mais, não como ele, que vai ficando cada dia mais novo. Com o passar, esse indivíduo vai envelhecendo bem mais rápido que o resto da população. Fala um pouquinho o que é a SED Brasil, o que ela faz, o que ela está envolvida, como é que está a organização? Então, o que acontece é que os pacientes de doença rara, eles começaram a se unir pela internet, porque tem pouca informação, tem pouco médico que conheça e tal. E a maioria, quando tem vários assim que se conhecem, resolvem formar uma associação. Então, a SED Brasil, onde eu sou voluntária, que sou vice-presidente, é a Associação Brasileira de Síndrome de Ehlers-Danlos, que é uma doença rara. Síndrome de Ehlers-Danlos. Síndrome de Ehlers-Danlos, que a gente chama de SED, né, que é o Fora do Brasil, é a IDS. E também sou diretora do Instituto Baresi, que é um fórum de associações, que tem mais de 200 associações de doenças raras, porque muitas doenças não têm tantos pacientes que consigam ter uma força para formar uma associação forte. Então, tem que se unir. Então, os pacientes de doenças raras sempre se unem para trabalhar juntos. Por ser rara, né, poucos casos numa cidade grande, fica difícil você juntar forças para defender, por exemplo, uma política pública, alguma coisa assim. Exatamente. Agora, deixa eu até te falar, você está falando poucos casos, né, no Brasil são 13 milhões de pacientes. 13 milhões. Milhões de pacientes. E a gente considera afetado a família. Então, uma família a gente considera 3 pessoas, vezes 13, 39 milhões, 40 milhões. Um quinto da população do Brasil é afetado por uma doença rara. Então, a doença é rara, mas os pacientes são muitos. Porque são muitas doenças. São de 6 a 8 mil doenças. Então, se você for juntar todos, então 13 milhões é um número considerável. bastante grande, né? Bastante grande. Marcelo, do ponto de vista de empresas, o que você sente, por exemplo, né, dessa coisa de, talvez, plano médico? Como é que são as implicações que você enxerga desse público dentro das organizações? Legal. Como a Desirê comentou, a doença pode ser rara, mas o caso é bem comum. Bom, porque um quinto da população é acometida por essa circunstância. Para uma pessoa que tem uma doença rara, que ela precisa fazer um acompanhamento médico específico, que ela precisa ter cuidados específicos com alimentação, que ela precisa ter uma rotina diferenciada, é importante que já no início da contratação, no processo, não no processo seletivo, né, Se for aberto a ela, ela pode ressaltar, mas na contratação ela precisa deixar claro qual é a condição, que tipo de cuidados ela precisa ter, que tipo de acompanhamento médico ela faz, justamente para que a empresa consiga articular junto com o serviço médico que presta serviço a uma determinada organização, consiga também receber esse caso especial, essa nova pessoa. Muitas empresas, às vezes, estão em processo de transição dos planos médicos. Então é importante saber se a nova, o novo prestador de serviço vai dar conta também desse novo colaborador. Quando a gente fala de um quinto da população, é uma população de produção, que pode ser ingressa no mercado de trabalho, Avaliando, claro, as condições, os limites de cada um, de cada enfermidade e de cada um dentro da sua enfermidade, que aí nós temos N variáveis, mas não dá para reduzir as pessoas a doença, não dá para reduzir as pessoas a condição clínica delas. E sim ter um olhar amplo e, claro, benevolente a respeito desse indivíduo para também inserir ao mercado de trabalho. Depende, empresas e empresas. Como não tem uma legislação específica para tratar os casos, cada instituição acaba fazendo o seu código interno, as suas políticas internas para tratar das pessoas em condições especiais, sejam de doenças raras ou de doenças crônicas. E vai do aspecto particular de cada gestor, como que ele vai lidar com o problema conforme surge na sua rotina de trabalho. E aí, pegando o gancho do que você está falando, as pessoas admitem as doenças raras, por exemplo, para a inclusão, num plano de saúde ou no dia a dia, como é que... Então, tem... Bom, o diagnóstico é muito difícil, primeiramente. Às vezes, a pessoa vai saber e já está muito afetada. E a pessoa... Esse diagnóstico pode acontecer, por exemplo, na adolescência, pode acontecer na fase adulta? A média no Brasil, para ter um diagnóstico de doença rara, é 20 anos. Então, pode ser... Alguns são diagnosticados... Algumas doenças são diagnosticadas já no exame do pezinho, algumas já constam, algumas... Tem aparecimento tardio, então... Mas, assim, em média, é de 20 anos para conseguir um diagnóstico. Ou seja, na média, ele vai ser diagnosticado quando ele está na fase produtiva, a fase de estar no mercado de trabalho. Isso. E muita gente esconde essa condição com medo de perder o convênio, com medo de perder o emprego, mas aí é aquela coisa de ter que se afastar para tratamento, como você falou. Então, e vai criando esse círculo, porque, assim, perde o emprego, porque se afasta muito, mas tem medo de falar e não conseguir o emprego novamente, outro emprego, né? E, assim, algumas... 30% das deficiências são causadas por doenças raras. Então, até para essas pessoas que têm deficiência, existe uma legislação própria, mas para pessoas que têm a doença rara, não existe. É uma população que fica num limbo, que não é uma população saudável, que é 100% eficiente, mas também não se encaixa com pessoa com deficiência. Então, tem aquelas que estão nesse meio termo. E aí, eu me lembro de um caso recente até, acho que de uma companhia aérea, que teve uma situação de uma moça, né, que tinha uma condição especial e... Acho que a sugestão era... Ela tem osteogênese imperfeita, que é o mesmo... Osteogênese... Osteogênese... Imperfeita, que é os ossos de vidro. Que é a história do Samuel L. Jackson no corpo fechado. E ela foi pegar um avião, o Ambulift não estava carregado e sugeriram carregar a cadeira dela nas mãos. Só que pela fragilidade dos ossos dela, poderiam quebrar os ossos. Pelo transportar na própria... Na própria cadeira. Então, ela preferiu subir de bundinho, né? Então, essa doença, de fato, a alçatura fica extremamente sensível. Às vezes, um espirro... Quebram. Que fratura... Uma costela. Eles nascem... Tem criança que nascem com mais de 100 fraturas, que é fratura dentro do útero. E ela foi carregada, ela subiu sozinha, sem a cadeira, de degrau em degrau, e fotografaram. E hoje, a Gol, por causa dela, criou uma rampa de acesso ao avião, que é uma coisa tão simples, em vez de uma escada, uma rampa. Muito mais barata que um Ambulift, e que, assim, inclui, né? Ela vai ter acessibilidade, mas não só ela. Uma mãe com um carrinho de bebê, uma pessoa com uma mala de rodinha. Então, todo mundo é beneficiado pela rampa. Sim. E é uma transformação causada por alguém que não se limitou a não usar um transporte público, né? E, ao usar isso, acabou gerando aí... Era um avião, é. Porque ela poderia também ficar em casa e se recolher. Sim, sim. E aí, a doença é rara... Que era o que acontecia até pouco tempo atrás, né? A doença é rara, eu fico em casa, ninguém fica sabendo, e aí, como ninguém fica sabendo, também ninguém prepara para receber um trabalho. Exatamente. Não prepara uma condição de uma escada, enfim. Também não é uma solução você se recolher, né? Não, não. Porque, assim, o paciente com doença rara, a pessoa com deficiência, se ela tiver uma oportunidade, ela vai ser como uma pessoa comum. Kennedy tinha uma doença rara. O ex-presidente é americano, né? É, doença de Crohn. Stephen Hawking, como você falou, tem uma doença rara. O Crohn é tratado como uma doença rara? Sim, é considerado rara. Então, você já conhece alguém que você... Está vendo? Tem duas pessoas. Até sair daqui, você já vai falar que conhece... A gente lembra, né? Vocês vão conversar de diálogo. Não, eu não... Essa definição que você colocou hoje, de uma doença rara e doença crônica, né? Mas, às vezes, isso confunde um pouco. Sim. Das pessoas também. O que é uma doença crônica e o que é uma doença rara? As duas não são a mesma coisa. Sim, não. A maioria das doenças raras é crônica. Tá. Tá? Mas tem doenças crônicas que não são raras. São comuns. Sim, é. Mas é isso. Você vai vendo que até o final você já vai conhecer muita gente. É, olha só. Porque, sendo doença rara, eu conheço duas pessoas com Crohn. Então, quer dizer, está muito próximo de mim pessoas que têm uma doença rara. Exato. Porque eu não sabia que era uma doença rara. Para mim era mais uma questão de doença crônica. Essa condição do portador da doença, né? Ele não se privar de uma vida social comum é fundamental. O preconceito está posto nas relações sociais. Não só com doenças raras, mas com outras variáveis também. Gênero, caso social, etnia, enfim. E é importante para a pessoa que está nessa condição, ela não ser o intensificador do preconceito. Então, se ela já entende que as pessoas não vão aceitar, não vão acolher essa... As pessoas podem até recusar criar resistências ao receber alguém com uma doença rara. Ele não pode ser o próximo a intensificar essa condição. Então, ele tem que trazer, sim, que ele merece uma condição especial e que se ele tem condições de exercer o trabalho, tem clareza de competências que ele pode oferecer a uma empresa, ele precisa deixar isso claro. Porque é o outro, o que recebe, o que acolhe, que precisa trabalhar a sua forma de olhar essas pessoas. E assim como a empresa de avião que conseguiu reajustar o seu processo para melhor atender aquela condição e, porventura, também consegue ajudar o cadeirante, o idoso com andador, alguém com uma malinha de roda, também terá outras oportunidades de, ao ajustar por um pequeno, não pequeno, né, porque é um quinto da população, mas por um determinado nicho de pessoas com determinadas necessidades, também conseguir ajudar tanto as outras pessoas, né, mas é importante a pessoa não se privar e, sim, trazer essa clareza, apresentar essa condição e acreditar que as pessoas também podem se reorganizar emocionalmente e aceitar a sua condição da melhor forma que precisa. Sim, e esse exemplo, para mim, é um exemplo de uma empresa de iniciativa privada que buscou uma solução, né, para esse cliente, como qualquer outro cliente. Do aspecto público, a gente vê essa mesma mobilização, as políticas públicas, como é que ela está no Brasil, no mundo, eu sei que você viaja bastante aí, lidando com esse tema, como é que você vê isso, porém, está fundo? Olha, doença rara, só se fala desse termo de 2000 para cá, fora do Brasil, nos Estados Unidos, Europa. Aqui no Brasil, esse termo começou a ser usado em 2008 e todo mundo tinha essa dúvida, o que é doença rara, o que define? Eu posso te falar que só foi definido doença rara em 2014, quando eu participei da elaboração da política pública de atenção integral aos pacientes com doenças raras no âmbito dos sucos. Durante dois anos, tivemos vários encontros em Brasília de associações, gestores e médicos especialistas, que escreveu, elaborou essa política pública em janeiro de 2014 e foi assinada a portaria. E, a partir do momento que foi assinada a portaria, e ali se fala que doença, considerando doença rara, como aquela que afeta até 65 pessoas, no universo de 100 mil, foi quando se definiu num documento. Só que essa política pública não saiu do papel até hoje, de janeiro de 2014 até hoje, está só no papel, não foi pactuada por quase nenhum estado ou município, e então não tem nenhum centro de atendimento em referência em doenças raras. Não existe uma política pública, assim como existe para a pessoa com deficiência, que existe toda uma legislação, não existe para o paciente de doença rara. E como mais? É. Aí agora estamos nessa briga no Supremo Tribunal, que está tentando desobrigar o fornecimento de medicamento de alto custo, também em alguns casos de câncer e muitos casos de doenças raras. E aí, como falei, o paciente, às vezes tem pacientes que têm um custo de 250 mil mensais. 250 mil reais? Reais, mensais. Para tratar da doença rara. Isso implica que é medicamento? A maioria das vezes é medicamento, medicamento. E o fato de a doença ser rara, como é que fica a questão do medicamento? Ela também tem um certo atraso aí, hein? Isso, isso. Aí é o chamado medicamento órfão. Medicamento órfão. Órfão. É. Como existem, catalogadas, existem de 6 mil a 8 mil doenças raras. Isso, mundo? Mundo. 6 mil a 8 mil? É 8 mil. Essa diferença tão grande é porque algumas, por exemplo, síndrome de Ehlers-Danlos tem 6 subtipos. Alguns estudiosos classificam-se como 6 doenças diferentes, então aumenta o número. Mas vamos dizer 6 mil. Para essas 6 mil doenças raras, cerca de 110 só que tem medicamento. E para cada doença são poucos pacientes. Então, não existe um interesse da indústria farmacêutica de pesquisar um medicamento para essa doença porque o retorno financeiro não vai ser muito grande. Então, esses são chamados medicamentos órfãos. São medicamentos para poucas pessoas, então eles custam muito caro. Então, a média de pacientes aqui no Brasil que precisa desse é de 30 a 50 mil por mês. E às vezes... Pô, 30 a 50 mil é o custo... De medicamento. De medicamento. Por pessoa. Por pessoa. E às vezes na família tem 2, 3, 4 pessoas com a mesma doença. Porque isso também é... Genial. 80% das doenças raras são genéticas. Tá. Então, 80% das doenças raras são genéticas. Ou seja, essa família, ela vai ter um custo aí por indivíduo de 30 a 50 mil por mês. É, isso. Isso. Às vezes, algumas que são erros inatos do metabolismo incluem a dieta e o medicamento e até uns alimentos especiais que são fabricados só para aquela doença. E não adianta a pessoa tomar o medicamento e não fazer aquela dieta. Porque aí o medicamento não vai fazer efeito. Parou. Se ele saiu da dieta... Tem uma integração ali no tratamento. Tem que ser tudo. Tem remédio, tem alimentação. E a dieta que é um pó. Assim, que é para... Talvez algum tipo de atividade física também. Alguma coisa. Aí seria... Isso não está no que eles judicializam. Seria um tratamento interdisciplinar. Que isso está na política pública. Que a maioria precisaria de fisioterapeuta, fonodiólogo. No caso de erro e tato do metabolismo, nutricionista, psicólogo. Que a gente acha muito importante o apoio emocional nesses casos. E também o geneticista para fazer aconselhamento genético. Porque às vezes a família tem dois, três, quatro filhos quando descobre. Todos com a mesma doença. E quando vai descobrir que é genético. Se tiver cinco, seis, todos vão nascer com o mesmo problema. E aí, olhando o aspecto financeiro agora. Com esse custo. Com essa complexidade de tratamento. Dependendo da doença, ele vai envolver todos esses profissionais. Um fisioterapeuta, um fonodiólogo. Ou, dependendo da doença, talvez ele não afete, né? Então, um fisioterapeuta, outro de uma nutricionista. Outro de uma nutricionista. Como é que as pessoas hoje lidam com esse custo absurdo? Existe uma... Mesmo não tendo a política pública. Existe alguém que, de alguma forma, ajude com esse... Não. Os medicamentos é via judicialização. Ou seja, o cara tem que entrar na justiça para conseguir ter o... Exatamente. O que encarece ainda mais o medicamento. Porque tem os custos da justiça. Vai ser um medicamento que vai ser comprado individualmente. Então, não vai ter uma licitação. Vai ter que ser comprado na urgência. O que encarece ainda mais. Então, medicamento de alto custo é todo sobre judicialização. O tratamento, alguns convênios cobrem. Ou se você está indo em um tratamento em uma universidade, até consegue. Mas é bem difícil. Bem difícil mesmo. E aí, como é que as empresas olham isso do ponto de vista financeiro? Como é que eu consigo, por exemplo, um funcionário que foi diagnosticado na... Imagina que eu seja o Stephen Hawking que trabalhava na universidade. Então, acho que é um caso um pouco diferente. Mas imagina que eu seja o patrão do Stephen Hawking e é diagnosticado com a doença que tinha, mas a pessoa, por vista de inteligência, privilegiada. Não dá para se contestar as coisas que ele fez e as formulações que ele fez. É também uma questão importante. Até não perder esse talento e, ao mesmo tempo, de alguma forma, ajudá-lo nessa questão. Mas isso implica também dinheiro. Eu preciso investir nessa pessoa. Como é que as empresas olham para isso? Ou os próprios planos de saúde, como é que lidam com essa questão financeira? Olha, geralmente... É sacanagem, né? Perguntar para um psicólogo aspectos financeiros. Não, mas dá para entender um pouco dessa premissa, do que a gente se observa no mercado. As empresas, para lidar com a questão da saúde do trabalhador, claro, buscam a ajuda do prestador de serviço, que oferece um plano médico e tem um know-how para lidar com essa situação. Vai procurar negociar aquele que tem maior abrangência ao lidar com N condições clínicas. Qual que é a questão? Como nós já observamos, não há políticas públicas estruturadas para doenças raras. Associadas ao preconceito que é instituído também, que se observa socialmente, olha a dificuldade que essas pessoas têm para manejar a sua condição, que já é delicada, que requer um alto investimento financeiro, dificuldades de entrar no mercado de trabalho ou de construir relações sociais, o fundamental é tanto empresas quanto, ou qualquer âmbito social que se tenha, conseguir buscar canais como esse, de falar sobre o assunto, de buscar mais informações, de saber mais um pouco desse público. Às vezes a gente tem a ideia de que um colega, um vizinho, possa ter um comprometimento e a gente não pergunta, às vezes por um trejeito, por uma característica, e a gente não ousa, às vezes, perguntar com receio de ser invasivo ou demais. Eu acho que cabe dentro desse canal, sim, mobilizar essa iniciativa nas pessoas para conhecer um pouco mais do que o outro pode passar, qual que é a complicação dele, procurar centros específicos, conseguir mobilizar a mídia e, por consequência, pessoas mobilizadas, logo pessoas estão na empresa, estão gerindo empresas. Você vai, encontraremos empresas mais sensíveis a esse processo, de conseguir trabalhar competências e ajudar. Não digo diretamente financeiro, porque a empresa é um corpo mais forte, então ela tem melhores condições de negociar com um grupo farmacêutico. Quem sabe financiar uma pesquisa, quem sabe encontrar fornecedores que estejam dispostos em um diálogo, a sustentar a medicação de alguém que é competente em um determinado nicho de trabalho. Então, eu acho que a grande questão, a grande resolução é aproveitar canais para se problematizar uma questão, para trazer informação e aí, sim, pessoas sensíveis, vamos encontrar novamente empresas que sejam sensíveis a essa temática. Acho que esse é o ponto. E isso é importante, essa questão também do associativismo, né? Sim. Eu acho que isso é fundamental para você fortalecer isso e derivar daí algumas ações. Sim. Vocês são quantos associados hoje na Sede? Então, a Sede Brasil, ela está num momento de transição, nós estamos, não temos associados, nós temos um grupo de apoio com mais, quase duas mil pessoas, mas ainda não estão associadas, certo? E não existe nenhum tipo de pesquisa para saber quantos pacientes tem no Brasil, mas o Instituto Baresi tem mais de 200 associações de doenças raras catalogadas que trabalham junto. E essas 200 associações geralmente nascem porque um indivíduo foi afetado, um familiar, alguém que foi... Porque aí, às vezes, tem pessoas que tem doença rara que nunca viu uma outra pessoa que tem a mesma doença. E aí a internet é muito boa nisso, né? Porque aí você vai conhecer alguém que tem a mesma doença, a mãe que tem a mesma experiência, tal, conversam, trocam ideias e aí vão surgindo as associações e juntas, nosso lema é juntos somos mais fortes, né? Você está falando aí, acho que a IBM tem um computador agora, que é o Watson, né? Que é um computador que consegue reunir todas as informações, diagnósticos em pouco tempo e conseguir catalogar isso. Você vê de alguma forma o uso, por exemplo, você falou aí da questão de internet e você conseguir juntar as pessoas, né? A tecnologia é uma aliada para esse público também? Com certeza, porque eu me comunico com pessoas do mundo inteiro. Eu tenho contato com médicos do Chile, da Bélgica, que são os mais especializados, tal, porque aqui no Brasil não tem, é tudo pela internet e associação de pacientes da Argentina, do Reino Unido, a gente troca muita informação e a gente fica sabendo mais do que o próprio médico, porque, assim, o médico a gente sabe que tem uma aula, uma, não é um semestre, não é um mês, uma aula sobre doenças raras durante a faculdade inteira, durante o curso inteiro. Então, ele não pode aprender sobre oito mil doenças raras e, às vezes, se ele começa a receber mais lá na região onde ele está, tem muita criança com uma colisacaridose, aí ele vai lá, se especializa mais naquilo. Mas, normalmente, eles não vão ter. Então, muitos médicos até procuram a associação para tirar as dúvidas, porque a associação está muito mais acostumada, com muito mais contato com os pacientes, os sintomas, os tratamentos. Isso tudo via internet. Ou seja, a associação reúne essas pessoas e acaba sendo um núcleo de busca de informação do próprio médico. Exatamente. E busca isso sob demanda. Isso. Ele não tem essa formação de doença rara na universidade. Exato. Bom, nós vamos fazer um pequeno break. A gente volta já já para continuar esse papo com a Desirê e com o Marcelo Cunha sobre doenças raras, que está bem interessante. A gente volta já, não sai daí. Oi, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou o Ralf Peter e tenho o prazer de apresentar toda quarta-feira, às 19h, o programa Livros em Revista, aqui na bcctelevision.com. Uma empresa que nasceu para levar até vocês todos muito lazer, bastante cultura e, principalmente, bastante bem-estar. Então, não se esqueçam, eu conto com vocês, toda quarta-feira, às 19h, o programa Livros em Revista e a emissora, bcctelevision.com.br. Programa Frente a Frente com Bernardo. Assista aqui na TV Aberta, todas as quintas-feiras, a partir das 18h. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o início do fim. De autoria do doutor Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o início do fim, nas melhores livrarias. Invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Juntos podemos salvar vidas. Juntos podemos salvar vidas. Juntos podemos salvar vidas. Olá, voltamos aqui com o nosso bate-papo hoje tratando de doenças raras, que está aqui com a DZ Renovais e com o Marcelo Cunha, nosso psicólogo, dando uma força aqui, umas orientações, né? DZ, você falou aí de 6 mil a 8 mil doenças catalogadas no mundo, né? Nesse 6 mil, 8 mil, não inclui, por exemplo, síndrome de Down, certo? Não, não. A síndrome de Down não é considerada uma doença rara, porque ela tem uma quantidade... Mais do que 65 pessoas para cada 100 mil. 2 mil. Mas, voltando no tempo, a gente sabe que as pessoas que têm a síndrome de Down, hoje, eu acho que está muito mais inclusivo as políticas, né? Você já trata isso como, em algumas políticas, como doença necessidade especiais, a síndrome de Down, eu acho que é assim, não é isso? Mas nem sempre foi assim. Não. No passado, as pessoas que tinham a síndrome de Down também tinham uma certa, muito maior exclusão da sociedade, né? Você vê que dá para usar, por exemplo, algum dos modelos do que foi usado, talvez, nessas políticas de inclusão, no modo de olhar para essas pessoas também para as doenças raras? Você vê uma correlação? Com certeza, porque eu acho que o síndrome de Down, ele, assim, evoluiu muito, hoje muitos estão se formando em faculdade, quando os próprios pais, as instituições, começaram a apostar nele e acreditar. Se você pegar uma criança que tem, por exemplo, vou citar de novo, osteogênese imperfeita, que é só um problema nos ossos, que não afeta o cognitivo, nada, e se você falar, não, essa criança não pode, porque ela é doente, ela não pode ir para a escola, porque ela vai se machucar, qualquer coisa ela vai se quebrar, vamos deixar em casa, é assim que ela vai crescer, sem nenhuma perspectiva, achando que ela não pode nada. Agora, se você falar, não, você pode, você vai estudar e vai para o mercado de trabalho, como muitas pessoas que eu conheço, com osteogênese imperfeita. Então, a inclusão tem que inserir essas pessoas na sociedade, no mercado de trabalho, porque a inclusão, eu falo sempre, não é só por rampa para subir a cadeira de roda, que não adianta, eles têm que ter um meio de se manter, um emprego, uma família, e eles são capazes de tudo, até de ser presidente dos Estados Unidos. Sem dúvida, o Kennedy, você citou aqui, foi um caso. Exatamente, o Roosevelt também, ele teve polio, que poliomielite não era rara, hoje até foi erradicada, mas existe a síndrome pós-polio, que é uma síndrome rara, que afeta as pessoas que tiveram polio. Então, ele era uma pessoa em cadeira de roda, e foi o presidente que foi mais tempo na presidência dos Estados Unidos. Weisenhower? Não, Roosevelt. Roosevelt, tá bom. Você falou aí da família, né? Isso. E você falava, no começo do programa, da quantidade de pessoas que sofrem dessa doença, né? A quantidade de pessoas que sofrem... De doenças raras. De doenças raras no Brasil é de... 13 milhões. 13 milhões. E aí, quando você coloca a família, porque... A família sempre fica afetada. A família sempre fica afetada, aí daria os 39 milhões de... Isso, de pessoas que lidam diretamente com uma doença rara. Que é um quinto da população, né? Exatamente. 40 milhões de pessoas envolvidas nisso. Nesse aspecto, né? Da família, cai muito sobre a família o cuidado com a pessoa que sofre disso. Você também, muitas vezes, acaba tirando do mercado de trabalho a pessoa que precisa se ausentar para cuidar dessa pessoa que tem essa doença. Exato. Isso é um fato, um dado real das pessoas. A gente sabe que, assim, quando nasce uma criança com uma doença rara ou uma deficiência, primeiro que a doença rara é a maior causa de mortalidade infantil nos primeiros 5 anos, tá? Mas, assim, quando essa criança está ali, em até 5 anos, 78% dos chefes dos pais abandonam a família. Então, fica somente a mãe, que normalmente, na maioria das vezes, já é a cuidadora. Então, ela deixa de trabalhar para cuidar da criança. Então, o padrão cai muito. Então, essa família vai ser muito afetada. E mesmo um adulto, quando tem uma doença rara de aparecimento tardia. Às vezes, o marido tem, a mulher tem que deixar de trabalhar, ele deixa de trabalhar por causa da doença e a esposa deixa de trabalhar para cuidar dele. Então, o padrão financeiro cai muito e não existe nenhuma política pública ou nada que ajude nesse aspecto. Não tem nenhum auxílio? O auxílio que tem, que é o BCP Loas, que é de um salário mínimo, para a família que tem uma renda per capita de menos de um quarto de salário mínimo. São para famílias muito pobres. Menos de um quarto? Quarto por pessoa. Praticamente, no Brasil, ninguém, né? Porque um quarto de salário mínimo... É um salário mínimo numa família de quatro pessoas. Mas acontece muito quando, por exemplo, o pai vai embora, a mãe fica com dois, três filhos, vivendo da tensão que vai dar mais ou menos esse valor. Tem muitos casos. E outra coisa, né? A gente acabou de ter aqui as Paralimpíadas, né? Tinham casos de... Muitos, de doenças raras? Sim, muitas pessoas que nascem com anomalias congênitas são causadas por doenças raras. Muitas pessoas que estavam em cadeira de roda também são causadas por doenças raras. Tinha vários. Porque 30% das deficiências é causada por doenças raras. Aí também o resto é acidente, outro tipo de doença. 30% das deficiências vem de... De doenças raras. E esse tipo de evento, né? Um evento de amplitude mundial. Onde se coloca muito investimento também. Seja nos próprios atletas, seja na infraestrutura para recebê-lo. Embora não tenha tido o mesmo nível de cobertura que teve nas Olimpíadas, né? Esse tipo de evento é um evento que ajuda muito esse olhar da sociedade para essas pessoas. Sim, eu acredito que aqui no Brasil foi um marco que, para mim, eu acho que vai ser antes das Paralimpíadas e depois. Porque, assim, a gente nunca tinha visto, muita gente nunca tinha visto o quanto eles são capazes. Não é? Porque, por exemplo, o Daniel Dias, se for nadador, né? Hã? Nadador. Isso, eu do lado dele, né? Ou muito mais capazes, na verdade. Muito mais, porque o Caio lá é a fundo. Você passa a ter necessidades especiais diante de um nadador. Hoje em dia, a definição de pessoa com deficiência é assim, engloba muito assim, o meio ambiente. A pessoa, a deficiência não está na pessoa, a deficiência está no meio ambiente para aquela pessoa, entendeu? Eu, dentro da água, sou uma pessoa com deficiência há três dias não, né? Daniel Dias, né? Só que, assim, então, eu acho que teve essa visibilidade para a gente ver que eles podem, se eles tiverem oportunidade, eles podem, né? A pessoa, porque doença rara e deficiência está muito ligado. E, só que eu acho assim, é muito, teve muita visibilidade, mas ninguém nunca falou, durante as Paralimpíadas inteiras, em doença rara. Falam das deficiências, mas muitas pessoas com deficiência visual, que estavam lá, são causadas por doenças raras. A própria Guilhermina, Guilhermina, Terezinha Guilhermina, parece que são quatro irmãos com deficiência visual, que deve ter sido uma doença rara genética, provavelmente. Porque, é, por exemplo, a genética está na família, né? Exatamente, é. Então, vai ter um, vai cometer um dos outros. E você enxerga esses eventos como uma oportunidade também? O que você analisa? Legal. Esses eventos eu vejo como uma inclusão estrutural, que ajuda, que promove uma oportunidade de se sensibilizar com a temática, mas ainda não é plena se não oferecer condições também para as pessoas terem uma inclusão afetiva. Construir uma rampa de acesso é condição estrutural. Eu ir lá e ajudar, eu ir lá e olhar, é uma inclusão afetiva. Atitudinal. Atitudinal. Brinca-se, na minha formação também tinha um chavão, quando eu fui estudar sobre doenças, necessidades especiais, que uma coisa é você integrar e a outra coisa é você incluir. Integrar é chamar para a festa, incluir de verdade é convidar para dançar. É você, de fato... Não, é bonito isso. Como é que é? Integrar é convidar para a festa. Não é só convidar para a festa, não é só fazer a rampa, não é só o evento. É valorizar a história do outro. Ter o evento foi bom, deu visibilidade, legal. A gente sabe quem foram os melhores medalhistas, qual é a história deles, comemoramos junto com eles, assim como comemoramos com os demais. Não é para criar uma diferença, mas por que não comemoramos tanto quanto com os atletas ditos normais? Então, precisa também ter essa inclusão afetiva, esse interesse, esse olhar. A partir daí, vamos ter uma inclusão plena e vamos começar a trazer essas pessoas para um convívio que seja harmônico. Justo, justamente para alguém que tem necessidades especiais, tem que também ser tratado de forma especial e completa, não apenas pontual, só pequenos eventos, uma vez ao ano, só quando uma situação estiver presente. A gente precisa pensar, precisa estudar o tema para conseguir lidar de forma profunda. Bom, eu tenho uma página que eu sempre ponho informações, que eu sempre coloco, conhecer para respeitar. Legal, qual é a página? Pessoas com deficiência Brasil. Então, é assim, conhecer para respeitar. Até a terminologia, como falar, que antigamente se falava deficiente, aí quando você fala tal pessoa é deficiente, você está pondo a deficiência na pessoa. Quando você fala pessoa com deficiência, você está pondo foco na pessoa, não na deficiência. Entendeu? Então, tudo, a gente tem que conhecer um pouco. E até, eu acho assim, que existe o preconceito contra a pessoa com deficiência, o capacitismo, mas isso é muito fruto de desconhecimento. Aquelas pessoas que sentem pena, ai, coitadinho. Não, não são coitadinhos. Ontem eu fui no show do Andréia Bocelli. Que é cego, né? Gente, é o melhor tenor do mundo hoje em dia. Estava lotado o estádio. Ele tem uma deficiência, tá? E a dele também é doença rara ou não? Eu acredito que deve ter sido, porque ele nasceu assim, eu ainda vou pesquisar. É que não deu tempo. Pois é, mas aí, né, teve uma afetação na visão, mas a voz dele... Exatamente. Assim como o Stephen Hawking, né, tem uma limitação corporal, né? Física, mas a cabeça. Tudo que ele estuda, enfim, é uma pessoa altamente capacitada. Um pouco também, talvez, seria essas pessoas encontrarem, talvez, a forma de mostrar seus talentos também. Exatamente. Essa é a minha página. Durante as Paralimpíadas, eu mostrei os atletas e eu fui no evento lá na abertura, tudo. E teve o maestro João Carlos Martins, que também tem uma deficiência, tocou o hino. E teve, não sei se vocês assistiram, o rapaz que desceu numa rampa com uma cadeira de rodas. Virou um mortal, né? Um looping. Isso. Ele tem espinha bífida, a moça, a bailarina que dançou. Dançou com roupa. Então, mas ali, as Paralimpíadas estavam mostrando o quê? As pessoas com deficiência e doença rara, eu, né, que se deram muito bem, tal, nos esportes e nas artes. A gente vê mais, assim, como o André Bocelli, João Carlos Martins, tal. Mas elas têm capacidade para muita coisa, né? Então, eu acho que, assim, assistir às Paralimpíadas, uma criança que está lá em casa, que tem uma doença rara com osteogênese imperfeita, ela viu, tinha uma nadadora com osteogênese imperfeita. Então, é um exemplo que ela fala, poxa, se ela pode, eu posso. Mas foi, o que apareceu, assim, esses dias foi no esporte e nas artes, os cantores, a bailarina. Mas eles podem estar em todas as áreas. Eu conheço médica com osteogênese imperfeita, jornalista, conheço osteogênese imperfeita, Stephen Hawking, várias pessoas que têm doença rara e levam uma vida normal, assim, dentro das limitações. Claro. Mas não deixa de fazer, né? Não deixa de desenvolver a sua carreira. Exatamente. Você tem aí, acho que o ser humano tem uma capacidade de superação, muitas vezes, desconhecida por nós mesmos, né? Na falta de um braço, você usa a perna, na falta de uma visão, você usa a voz, você vai se recompondo, né? Ao longo da sua história, porque você tem, de fato, essa capacidade, né? Sim, e o que eu vejo é que quando as pessoas têm oportunidade, porque, para a gente, como sociedade, é muito melhor você saber que, por exemplo, uma médica tem osteogênese imperfeita e ela pode se sustentar, pode ter uma vida social, pode ter uma vida sexual, que a gente pensa que não tem, mas tem, todos têm, do que estar ali no farol pedindo dinheiro, não é? Então, inserir essas pessoas na sociedade, no mercado de trabalho, é bom para todo mundo, porque a gente não quer ver aquela pessoa no farol pedindo dinheiro, você quer ver aquela pessoa bem, não é? Tem, 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 mas tem muito a se fazer, né? Sim. Essa coisa de, da ajuda, né? Do olhar, né? Sobre a doença, da inclusão no mercado de trabalho, ou, eventualmente... A própria família, às vezes, super protege porque acha que não vai conseguir, entendeu? Porque acha, não, coitadinho, não vai conseguir. Não, consegue, entendeu? Tem que... Tem que também colocar alguns desafios. Sim, tem que ir em toda a sociedade e ajudar para isso, né? Por exemplo, a menina que eu estava falando, que não consegue fazer aula de inglês ou não consegue fazer aula de informática porque a escola não tem acessibilidade. Eu também vi muita gente reclamando nas eleições, ah, eu fui votar, não consegui votar porque era no segundo andar, e eu sou cadeirante, não consegui votar. Aí eu falei, gente, vocês pensam que nessa escola uma criança não pode estudar. Vocês foram uma vez por ano e estão reclamando. E a criança? Ou o pai que vai frequentar uma reunião, né? Não pode acompanhar o desenvolvimento acadêmico. Ou o professor. Mesmo o professor não vai poder lecionar, né? Ainda muito concentrado, né, no olhar... Eu, né? Eu, eu. No dia que eu fui votar, não pude votar, né? Eu falei, poxa, essa escola está lá o tempo todo e ninguém está reclamando. E as pessoas precisam de acessibilidade o tempo todo. Que é um pouco do que eu falo, né? Dessa coisa de viabilizar o próprio inédito, né? Eu acho que sempre carece de um perceber, né? Que é ter esse insight, né? Poxa vida, se eu não consigo, né? E que fui lá uma vez votar... Uma vez e está sendo difícil para mim, imagina... Deve ter várias pessoas que estão lá todos os dias que têm a mesma dificuldade. E é só quando eu percebo, de fato, que eu consigo planejar alguma coisa e principalmente tomar uma ação. Eu até acho que nos Estados Unidos, porque quem já foi, né, deve saber que tem muita acessibilidade, não se compara ao Brasil. Por quê? Porque Roosevelt, de 1945, era um cadeirante e foi presidente. E ali ele percebeu da dificuldade, entendeu? E aí, com a autoridade, inclusive, né, ele impulsionou essa possibilidade. Ou seja, a palavra é empoderamento também, né? Também, também. Empoderamento dessas pessoas para que elas consigam até dizer o que para elas é necessário. Porque, muitas vezes, também eu posso pensar uma política pública, mas eu não sou afetado por aquilo. Eu posso cometer algum equívoco de achar que aquilo para ele é importante, mas, na realidade... E o lema deles, as pessoas com deficiência, é nada sobre nós, sem nós. Nada sobre nós... Sem nós. Tá certo, né? Entendeu? Sempre... Com a participação. São deles. O olhar, né, de quem está lá no dia a dia. Para não acontecer como aquela campanha da Vogue, onde a Cleo Pires foi photoshopada com uma deficiência. Não sei se vocês viram um pouco antes das Paralimpíadas. É uma campanha que ela era embaixadora das Paralimpíadas. Então, ela e o Paulinho Vilhena foram photoshopados com deficiência. Mas, espera aí, por que não pegaram as... Um modelo, de fato... Ou os próprios para-atletas, né? Porque eles foram copiados. Entendeu? Então, isso não se faz. Assim, as pessoas com deficiência ficaram muito revoltadas. Porque tem esse lema, nada sobre nós, sem nós. E foi uma autêntica invasão... Exatamente. Do campo... Porque eu comparei essa campanha, se fosse, assim, uma campanha de... De shampoo para cabelo crespo. E vai lá a Cleo Pires, com o cabelo liso dela, e põe uma peruca de cabelo crespo. Ou uma campanha para absorvente feminino e vai lá o Paulinho Vilhena se treina no terrovestre de mulher. Sim. Entendeu? Então, você vai lá fazer uma campanha das Paralimpíadas e te photoshopa com uma deficiência. Não faz sentido. Fica fake, né? Não fica uma coisa original e não representa, né? Não representa. Apresentando, de fato, o que é. Você está falando de campanha. Me veio na cabeça aqui aquela campanha que teve há um tempo atrás, que as pessoas jogavam um balde de gelo sobre a cabeça. Aquilo era também uma doença rara. É, a esclerose lateral aminotrófica, que é a doença do Stephen Hawking. Que chama dela. Ela, é. Ela é uma doença rara. Rara, é. E aquilo surgiu... Foi uma brincadeira, acho que foi um desafio entre dois amigos e aquilo foi ganhando espaço nas mídias. Eles conseguiram bastante dinheiro. Porque a pessoa não ia só jogar, ela tinha que doar também, né? A ideia é que... É, exatamente. A pessoa jogava e fazia a doação para essa causa. Para as associações de esclerose... E isso viralizou, né? As pessoas faziam, cada um fazia, lutava o desafio para o outro. Exatamente. Isso é um tipo de campanha que ajuda, né? Exatamente. Porque, além de conseguir o dinheiro, teve visibilidade para a campanha. Teve gente que nunca tinha ouvido falar antes da doença. Sim. É. E a partir do momento que você coloca na mídia aquilo que você falou, né? As pessoas começam a falar que, nossa, eu conheço alguém sobre isso. Exatamente. E isso começa a dar, acho que uma consciência geral das pessoas, né? De, poxa, isso é um tema importante. Precisa ser incluído na pauta, né? Precisa ser incluído na agenda. Exatamente. Se incluído na agenda, as pessoas não fazem, né? Bom, nós estamos aqui encaminhando para o final. Nós temos aí alguns minutos, né? Para enterrar o programa. Foi muito bom esse bate-papo, muito esclarecedor. E aí, eu queria que vocês, né, deixassem as suas mensagens aí para o público, aquilo que vocês queiram falar e chamar a atenção. As câmeras são de vocês, fiquem à vontade. Primeiro, por favor, Desirê. Desirê. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, podendo divulgar informações. E vou deixar o e-mail do Instituto Baresi, quem quiser informações, é instituto.baresi.gmail.com. A gente vai colocar aqui nos créditos para ficar fácil para ninguém perder o e-mail. Obrigada por tudo. Agradeço também a oportunidade, ao Emerson. Muito prazer em conhecê-la, Desirê. Gostaria de deixar a mensagem para as pessoas buscarem mais informações para trabalharem a variável medo, né? A partir do momento que a gente tem um pouco mais de clareza sobre um determinado assunto, a gente diminui essa variável tão presente na nossa constituição, no nosso dia a dia. O medo, o receio, o distanciamento e da vazão ao acolhimento, ao relacionamento interpessoal, a empatia, que são características importantes para qualquer bom profissional, né? E acolher pessoas que precisam também é uma característica de um bom profissional, né? Gostaria também de deixar o nosso contato do Nube, o Núcleo Brasileiro de Estágios, onde é uma empresa que a gente estimula que o processo seletivo seja baseado em competências, independentemente das escolhas ou das condições extras de um candidato. Então, basta estar regularmente matriculado e concorrer aí às vagas de estágio, tá? Mas obrigado. Boa sorte. Muito bom. Bom, agradeço a sua audiência ter acompanhado aqui esse bate-papo até o final. Para mim, com certeza, foi um prazer e foi uma informação muito útil, muito válida e contribui muito com aquilo que a gente está querendo trazer aqui no Inédito Viável, que é ajudar as pessoas a realizarem os seus próprios inéditos, sejam eles quais forem. Uma vez que você percebe, que você planeja, que você age, qualquer inédito se torna viável. E esse tema que eu quis trazer aqui foi um tema para a gente alertar, para olhar o mundo de uma outra forma, para pensar de um outro jeito e, por que não, incluir essas pessoas na sociedade cada vez mais, porque, afinal de contas, diversidade, variedade, tudo isso faz com que a gente seja colorido e que a gente tenha melhores resultados. O mundo monocromático não tem graça. Eu espero que você tenha gostado e a gente volta na semana que vem com mais uma pauta. Até lá. Tchau.